O Brasil é o quarto maior consumidor de games no mundo e há uma procura do governo de tentar fazer com que o Brasil seja um desenvolvedor. Nós temos condições de ser parte dessa indústria produtora? Certamente. Não significa que ainda nós estejamos prontos, nesse momento exato, para fazer parte. A gente já está fazendo parte, de certa forma, através de casos de sucesso, jogos e produções do segmento de jogos brasileiro, que tem tido repercussão e boa visibilidade nos Estados Unidos ou internacionalmente. Então, isso significa que, na verdade, desde a década de 80, aqui no Brasil, a gente tem produção de jogos. Mas, apesar de existir a produção, quão grande ou quão significante é essa produção? Graças à destruição digital, isso está crescendo muito, e graças à destruição digital, o produtor brasileiro de jogos consegue não só, muitas vezes, ter acesso às ferramentas que permitem um mais ágil e mais fácil desenvolvimento do produto, mas também de disseminação. Então, o que acontece é que, com a distribuição digital, a gente está tendo casos de produções independentes e, às vezes, até produções bancadas por outras empresas, com investimentos, etc., que têm, digamos assim, aberto várias portas para outros produtores dentro do Brasil. Só que, isso não significa que, obviamente, a jornada esteja finalizada. Os casos de sucesso que existem, apesar de serem super favoráveis, ainda são alguns casos de sucesso e não a regra do mercado. E, via de regra também, o que a gente vê é que, em muitos casos, determinadas empresas tiveram sucesso porque fizeram um jogo que conseguiu ser um hit nos mercados, para mobile ou alguma coisa do gênero, mas não necessariamente essas empresas, ou melhor, não necessariamente esses provedores de jogos estão preparados ou sabem como serem empresas. Então, a gente está vivendo um momento não só de aprender a fazer jogos, e, nesse aspecto, certamente o Brasil já está bem mais avançado em relação à área de gestão de empresas. A gente está numa era de desenvolvimento de jogos e criação de startups e gestão de pequenas empresas. Só que, no quesito gestão de pequenas empresas, existem diversos produtores que, por mais que saibam fazer jogos, ainda não sabem muito bem como monetizar o seu produto, como dar visibilidade, o que eles precisam em termos de assessoria contábil, jurídica, uma mentoria, uma verdadeira mentoria para montar a sua empresa. Então, eu acho que é isso. O Brasil está vivendo um momento de nítido crescimento e, por uma questão histórica, é natural que o consumo esteja à frente da produção, porque o brasileiro, desde sempre, consumiu o que era produto norte-americano, produto europeu, produto japonês. Essas indústrias em área de jogos já estão consolidadas há muito tempo. O jogo começou como experimento na década de 50 e como produto comercial na década de 70. Então, desde então, a gente já tem o jogo como produto sendo comercializado por brasileiros. Mas, como produção, a distribuição digital é que realmente trouxe esse verdadeiro boom no sentido de facilitação da disseminação do produto. A questão é que, apenas com o tempo e com o fortalecimento da comunidade independente de desenvolvedora de jogos, ou seja, equipes de duas, três pessoas, profissionais que se qualificam, fazem uma cooperação internacional com um desenvolvedor lá dos Estados Unidos, ou daqui a pouco são contratados para uma empresa aqui, é só com a qualificação desses profissionais que a gente começa a realmente dominar o ato de produzir jogos e, dominando o ato de produzir jogos, eventualmente também dominando o ato de constituir empresas desenvolvedoras de jogos. O game é global, normalmente. Existe uma diferença entre fazer um game, pensando globalmente, um game aqui só para o Brasil, para esse mercado, que normalmente se fala que a indústria de software brasileira se auto-sustenta porque a demanda do mercado local é grande. E qual é a situação dessa questão do desenvolvedor de game? Quem é esse talento? Tá. É, para a primeira parte, em relação a o que é o jogo global e o que é o jogo, digamos assim, nacional. Existe uma gigantesca, brutal diferença. Por quê? Primeiro, muitas vezes o jogador que eventualmente se transforma num desenvolvedor, ele olha e fala, poxa, a minha vida inteira eu joguei esses jogos que são fantásticos e são produções norte-americanas. Eu quero fazer uma produção norte-americana, ou algo equivalente a. Mas essa produção, ela muitas vezes já é uma produção multimilionária, que contou com diversos investimentos e equipes de centenas de pessoas e ao longo de diversos anos. Então, você não vai ter como necessariamente fazer esse produto logo de cara. Mas ainda assim, por causa disso, esses mercados têm um destaque muito grande no quesito entretenimento. Então, quem é brasileiro e produz um jogo com o intento de ser um produto de entretenimento, quase sempre, 90% das vezes, visa o mercado internacional. Ou seja, faz o seu jogo em inglês e bota o seu jogo para mercados, para públicos internacionais. Isso é bom, porque por um lado o produtor brasileiro está fazendo um produto de padrão internacional, ou ao menos está almejando um padrão internacional para tentar se dar bem no mercado lá fora. Mas por outro lado, ele deixa de cultivar o mercado brasileiro, porque é o caso de muitas vezes você ter jogos internacionais, produções multimilionárias, que são traduzidas e vêm para cá em português. E às vezes o jogo brasileiro, por estar almejando o mercado internacional, sai daqui em inglês e nem conta com uma versão em português. Então, o consumidor brasileiro, nesse sentido, se sente meio traído, digamos assim. Mas não é culpa do produtor, porque o produtor tem que visar qual é a melhor estratégia comercial. Por outro lado, muitas vezes, quando os jogos são feitos exclusivamente para o Brasil, a gente está falando de produtos da linha de serious games, jogos para treinamento corporativo, jogos que às vezes contam com um recurso que vem de um edital, ou de alguma outra forma de financiamento, que tem um intento muito específico de ser pedagógico ou didático. Então, ele acaba cumprindo a sua função de atingir um determinado público-alvo e transmitir um determinado conhecimento, mas raramente cumpre um trabalho de ser reconhecido publicamente como um bom jogo. Porque ele acaba cumprindo uma função didática, mas nem sempre acaba sendo um bom produto de entretenimento. Naturalmente, porque visa uma outra finalidade. Mas existe, sim, essa divisão na área de jogos. E quem é hoje um profissional, que você diga aí, qual o perfil do profissional para trabalhar com game? Isso varia drasticamente, porque jogos são, inevitavelmente, apesar de ter um forte vínculo com a área de tecnologia, essa não é a única. Jogos trabalham com tecnologia, jogos trabalham com produção criativa, com arte, com cultura, com mercado, com educação. A gente vê que hoje em dia o jogo, sabe, ele é capaz de assumir diversas frentes. E por causa disso, é também uma obra multiautoral. É quase como se fosse um filme, só que você tem um programador ali também. Ou seja, você tem o diretor criativo, você tem o produtor, você tem o programador, você tem o artista, você tem o roteirista, você tem o game designer, que é o cara que pensa nas regras. Você tem uma série de profissionais que juntos compõem essa coletividade que é capaz de dar execução ao jogo. E aí você pergunta, mas não tem jogos que são feitos por uma pessoa, duas pessoas? Sim, e esse cara tem que saber fazer várias coisas. Inevitavelmente, ele vai ser uma equipe de um homem só. Porque ele vai ter que reunir uma série de conhecimentos que não tem como você produzir um jogo sem ter algum desses conhecimentos. Então, é isso, é o profissional que está disposto a desbravar essas diversas áreas ou é capaz de formar uma equipe com outros profissionais que acabam habitando esses diversos segmentos.